Fala galerinha, estamos aí mais uma vez de volta com as nossas últimas atualizações, últimas notícias Galera, vamos falar um pouco mais aí hoje sobre Shiba Inu, né? Shiba Inu não sai aí da nossa boca, Shiba Inu realmente tá levando tudo, né? Tá, tipo assim, tá dominando tudo, eu acho muito bom isso, porque também tô posicionado, assim como vocês E toda notícia, ainda mais sendo notícia positiva, é muito importante pra nossa comunidade Vamos lá, gente, Shiba Inu nesse exato momento tá sendo cotado em 0,0007,941 Com uma alta de 5,17% no seu preço Teve um aumento aí na capitalização de mercado, 5,17% nas últimas 24 horas E um aumento de 11,84% aí no seu volume, 11,84% no seu volume de negociação, beleza galera? Então galera, vamos lá pra notícia que me chamou a atenção E qual foi essa notícia? Andei dando uma pesquisada, né? Diante desses rumores que eu falei pra vocês aí, né? Nos últimos vídeos, né? Do que está pra acontecer de uma listagem de uma grande corretora E andei encontrando muitas informações parecidas E quando a gente encontra rumores, assim, realmente isso aí se confirma com o tempo E o que que eu encontrei? Qual foi a informação que eu encontrei no dia de hoje? Galera, é isso aqui Preço de Shiba Explode enquanto rumores de listagem de Shiba Inu na Robin Hood aumentam Isso aqui, gente, é dia 17 de setembro, tá? Mas, é... Andei pesquisando Outras reportagens, outras notícias Outras, tipo assim, informações E nas comunidades, fora os gringos E também eles estão batendo com isso aqui Galera, parece que Shiba Inu aí Tem tudo pra ser listado aí na Robin Hood Entendeu? Vou passar pra matéria aqui pra vocês, tá bom? Sobre essa questão E isso é muito bom, galera Isso é muito bom, tô muito feliz com essa informação Vamos lá Era uma questão de tempo até que Shiba Inu Shib notasse a tendência de alta dos preços Embora possa ser demorado um pouco, mais do que esperado O momento atual parece bastante sólido Como resultado, os membros da comunidade estão muito entusiasmados com os próximos passos Embora seja necessário cautela Shib Spikes Hard Embora já esteja fermentando há algum tempo O preço de Shib está subindo novamente Um aumento substancial do preço é visível nos gráficos nas últimas 36 horas Confirmando que a demanda por este ativo está aumentando Shiba Inu ainda é um ativo muito popular com uma forte comunidade Embora isso nem sempre resulte em um aumento de preço notável Lembrando, gente, que essas 36 horas aqui eles estão falando lá no dia 17, tá bom? Que eles estavam vendo esse aumento de preço Falando aí sobre a popularidade de Shiba Inu Realmente é muito popular mesmo Porque a gente pegou Shiba Inu aí como uma promessa, tá? E isso aí parece que está se concretizando Se ela fizer o mesmo que fez nos últimos 12 meses Nós estamos feitos Beleza? Com um aumento de preço de 32% na bolsa A comunidade está bastante animada com as perspectivas É importante notar que o Shib também tem mais de 2,6 bilhões de volume de negócio O que é bastante pressionante Considerando que tem uma capitalização de mercado de 4,33 bilhões Se essa tendência continuar Ultrapassar 5 bilhões Está bem ao alcance de Shiba Inu e sua comunidade Um dos desenvolvimentos empolgantes é com a Coinbase É uma fonte importante de negociação Shib O ativo é o ganhador mais forte das plataformas no dia anterior Vencendo a Rede Masa, a Valanche e outros Apesar do impulso surpreendente para Shiba Inu Há um certo grau de hype e fomo em torno deste projeto Os caras estão falando Por que está hypado Querendo falar que é mais hype Mas não, não, não Vocês sabem que não é isso Por falar em Coinbase A maioria dos usuários observam um forte sentimento de compra em relação a Shiba Inu Aquilo que a gente estava falando Muita gente se posicionando Comprando, levando em consideração as próximas altas que virão Com mais de 98% de suporte de compra A dinâmica atual do mercado pode continuar por um tempo Os usuários do Coinbase sempre foram otimistas em relação a Shiba Cara, acho que não só os da Coinbase Mas os da Binance também Né galera Por vários motivos Parece que a tendência continua até hoje Portanto, o sentimento de alta é crucial durante esta parte de tendência de alta Galera, a gente já vem com tendência de alta aí Já vem com essa perspectiva de valorização Já há mais de um mês, entendeu Shiba Inu realmente Com essas informações aí Cara, é impossível de falar Que ela não vai subir O importante é tomar corpo A especulação Shiba Inu corre solta Seguindo essa tendência de preço recente Há alguma Especulação selvagem sobre para onde o preço Shiba Inu irá Antes de procurar mais Esse alvo não é improvável Embora sirva como uma espécie de resistência psicológica Como ele já alcançou É isso aí que a gente está buscando Para depois a gente alçar Voos maiores Primeiro por um galho Para depois a gente conseguir chegar no outro Robin Hood está listando Shiba Inu Um dos pontos críticos de discussão entre os membros da comunidade É qual plataforma será próxima a listar o chip Depois da Coinbase e Binance Uma listagem na Robin Hood pode ser bastante benéfica Embora nada tenha sido oficializado ainda Há uma chance de que a empresa faça exatamente isso Ainda não está claro De quando isso acontecerá Embora seja do interesse da Robin Hood Dar às pessoas o que elas desejam Cara Tudo está indicando aí realmente Que Shiba Inu vai ser listado aí na Robin Hood Nos fóruns gringos Os caras estão na frenesi grande também Em relação a isso Então Se vocês também pesquisarem nos comentários Vocês vão ver que muitas pessoas estão confirmando também Que essa listagem vai ser aí na Robin Hood E galera Mais uma corretora grande Mais uma porta para Tipo assim Poder expor o chip aí O mercado Para que as pessoas possam comprar Então isso aí Quando a gente tem a listagem de mais uma corretora Isso aí aumenta o volume também De negociações Entendeu Mais pessoas têm acesso a chip Porque tem gente que não compra pela Bares Mas compra pela Coinbase Não compra pela Coinbase Mas compra pela Robin Hood Então galera Isso aí é notícia boa Quanto mais listagens Melhor para a chip Aí fora isso aí Os projetos de queima Entendeu Então o chip está no caminho certo A gente tem que alcançar aí Essa Digamos aí Essa resistência A chip vai estourar É o que eu espero Num dia só Várias notícias boas Várias garimpagens de notícias Várias garimpagens Para ter informação positiva E é isso aí que está E galera É o seguinte Eu não posso deixar de falar em assuntos Que estão em alta Como o chip vai indo Porque tem gente Tipo assim De 100 2, 3 vão lá e falam Ah mas está repetitivo Não Não é repetitivo O assunto chip Está em questão Mas o TO daquele assunto Ele diferencia Então Galera Shiba Inu Não adianta Ele vai ser notícia Você pode olhar em qualquer canal Tem canal repetindo 10 vezes no mesmo dia O assunto Shiba Inu Não é só para ganhar viu Não é só para ganhar like Entendeu É porque realmente O assunto está lá E quando a gente coloca Um vídeo no Youtube É exatamente Para a gente ter Um maior número de visualizações Para que as pessoas Possam ter aquelas informações Porque isso aqui Também é um trabalho É um trabalho sério Que a gente faz Entendeu Isso aqui Eu tenho a minha comunidade Coração Que é Shiba Inu Entendeu Eu já venho com isso E quando abraçamos Essa ideia de Shiba Lovers Isso aí fortificou mais ainda O meu sentimento Por Shiba Inu Então galera Para a galera que não gosta De Shiba Inu Tipo assim Eu peço desculpas Mas Temos uma comunidade gigantesca Que quer saber Que quer toda a notícia Que quer tudo detalhado E a gente precisa Colocar isso aí no ar Beleza galera Então eu espero Que vocês tenham gostado E provavelmente A chance é gigantesca De que seja Robin Hood A próxima exchange Ali está Shiba Inu Então eu espero Que vocês tenham gostado Galera E até o próximo vídeo Um abração Para todos vocês Sucesso E todos os seus projetos Com certeza serão realizados